Quarta, 9h40 da noite, um filme vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, em Segredo. Apresentação de Beto Brant, na Mostra Internacional de Cinema na Cultura. No Cultura Documentários. Quer se divertir? Então não perca a história de um salão com tradição no humor. Quarta, 11h15 da noite. Valeu!